O último update do ano 1 de Ghost Recon Breakpoint logo logo vai estar chegando pra gente aí, mas e após ele? O que é que a gente pode esperar? Esperar de um possível ano 2 de Ghost Recon Breakpoint? Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Ruff, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o ano 2 de Ghost Recon Breakpoint E alguns possíveis conteúdos pra esse novo ano do game, beleza? Mas antes, não esquece, deixa o like aí pra ajudar na relevância do vídeo Aproveita e compartilha também esse vídeo pra poder alcançar mais pessoas Deixa um comentário aqui embaixo pra gente poder desenvolver melhor esse assunto E claro, caso seja novo por aqui, se inscreve aí Cerca de 50% das pessoas novas que chegam aqui no canal não se inscrevem, se inscreve aí cara Vamos ajudar a bater esses 20k até o final do ano, beleza? Não esquece não, ativa o sininho também pra não perder os próximos vídeos Recado dado, vamos que vamos Então pessoal, o ano 1 de Ghost Recon Breakpoint ainda nem acabou, a gente sabe aí Mas já tem muita gente de olho no ano 2 do game A gente sabe que o ano 1 de Ghost Recon Breakpoint foi marcado aí por problemas, atrasos, bugs, enfim Não foi um ano fácil definitivamente Felizmente a Ubisoft correu atrás e trouxe muita coisa maneira pro game também Como o evento do Exterminador, a raid, o modo imersivo que revitalizou o game aí E várias outras coisas que melhoraram bastante a experiência do game Porém, com o ano 1 se aproximando aí do fim É inevitável começar a pensar no que pode vir pro ano 2 E aqui eu vou listar 5 coisas que eu gostaria de ver nessa segunda temporada Vai que isso chega nas mãos dos desenvolvedores e eles decidem incluir tudo isso Então, bora compartilhar né, pra poder esse conteúdo chegar a eles Recentemente a Ubisoft anunciou aquele Hyperscape Que é um Battle Royale futurista com umas mecânicas novas e tal Mas, eu não sei vocês, mas eu, sempre que eu vejo um Battle Royale novo Eu penso, puta que o pariu O Breakpoint podia ter um modo desse, cara Eu penso no modo meio, no modo mercenário do Idris Mais reformulado, com mais players no mapa e tal Inclusive, eu falei isso num outro vídeo Dei todas as informações, tudo que eu acho a respeito nesse vídeo Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês conferirem depois Eu recomendo que vocês vejam, porque ficou um vídeo bem completo Tem bastante informação e ficou um vídeo bem maneiro Desde o anúncio do game, que os desenvolvedores batem na tecla De que o Breakpoint é sobre um Ghost por trás das linhas inimigas e tal Tentando sobreviver, sendo caçado a todo momento Mas, vamos combinar, na verdade mesmo, em momento algum A gente se sente caçado no mapa de Auroa Concordam comigo? É o que eu acho Então, que tal adicionar realmente uma mecânica de caçada Tipo o Odyssey, né? Que quando a gente faz alguma merda ali, né? Ou a gente passa a ser caçado por mercenários e tal E os níveis, eles poderiam ir aumentando, como acontece com as estrelas do GTA, por exemplo No Wildlands era assim também, né? Com a unidade Eu não sei, quanto maior o nível de procurado Mas tropas da sentinela e dos lobos, né? Eles estariam atrás de nós A dificuldade aumentando, mais tropas, mais veículos, helicópteros Sei lá, um monte de coisa Até birmod vinha atrás da gente Não sei, mas fica uma coisa bem insana mesmo Uma verdadeira caçada Eu acho que ia ficar bem maneiro isso O famoso Story Creator Mode Que eu peço desde a época do Wildlands Poderia finalmente dar as caras aqui no Breakpoint Sinceramente, eu acho um desperdício enorme Um mapa tão grande Com tantas possibilidades Não ter uma opção de criar missões Até porque a gente sabe Que as missões criadas pelos desenvolvedores Elas são bem fraquinhas Não sei se vocês concordam Mas acho que concordam, né? Uma ou outra se salva Mas a maior parte delas é bem ruimzinha A verdade é essa E essa seria a melhor forma de dar o controle aos jogadores Eles iam poder criar suas próprias operações Usar a criatividade, né? E claro, disponibilizar isso pra outros players também Pra poder eles jogarem essas missões personalizadas Isso ia dar uma sobrevida gigantesca ao game Um game que faz isso muito bem Diga-se de passagem É o Hitman Tanto o 2016 como o Hitman 2 Eles têm um excelente modo de criação de missões E a gente se diverte muito Tanto criando missões Como jogando missões de outros players, né? Algumas realmente são bem criativas Como eu disse Eu venho pedindo isso desde a época do Wildlands Fiz inclusive vídeo a respeito disso também Então Ubisoft, minha filha Faça isso acontecer Pelo amor de Deus A Ilha Golem Ela tem um potencial enorme É linda Eu adoro aquele mapa, cara Mas usar ela só pra coletar informações E destruir uns titãs ali Na moral É um desperdício enorme Sem falar que Não tem como entrar A ser um squad formado O que torna a ilha ainda mais engessada Dava pra usar aquele mapa ali Pra fazer umas missões fodas, cara A gente sabe que a raid não foi muito bem aceita Pela maior parte da fanbase do game Então essa seria uma oportunidade Pra matar dois coelhos com uma cacetada só Abrir o mapa da Ilha Golem Adicionar o Gargoyle e o Baal Que são os titãs mais icônicos, né? Eles poderiam ser adicionados ao mapa principal de Auroa Aí poderiam fazer até aquelas áreas de defesa birremote Pra eles, entendeu? Já imaginou? Eu ia curtir demais isso, cara Eu sei que tem muita gente que não curte os birremotes Mas eu particularmente acho bem maneiro Acho um desafio à parte, né? Uma luta de boss no mapa Tipo Metal Gear, por exemplo Eu acho bem maneiro Acho um desafio bem legal E poder enfrentar o Gargoyle e o Baal A qualquer momento Também ia ser bem maneiro Eu acho Um dos pontos mais altos de Ghost Recon Wildlands São as operações especiais Todo mundo sabe Sempre rolavam uns crossovers fodas ali, né? Entre os games da Ubisoft Como Splinter Cell Ghost Recon Future Soldier Rainbow Six Além das histórias elas serem interessantes A gente tinha acesso a uma porrada de cosméticos Bem maneiros Skins fodas e tal Quem não lembra aí das skins iradíssimas do Rainbow Six Que tem no Wildlands? Muito show aquilo Eu conheço muita gente que até hoje joga o Wildlands Só por causa das skins Nesse ano 1 de Ghost Recon Breakpoint Já rolou um crossover Que foi com Splinter Cell Ficou excelente Diga-se de passagem Mas claro que a gente queria ver crossovers com Rainbow Six Com The Division E por aí vai, né? Mas me digam aí O que é que vocês acham? Concordam comigo ou não? Tem alguma outra sugestão Pra poder adicionar isso aí? Deixa nos comentários, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal A ganhar recompensas exclusivas por isso Então torne-se membro Você vai estar ajudando bastante o canal A continuar produzindo E ainda vai ganhar benefícios exclusivos por isso, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja membro E faça parte da nossa família Valeu, falou E até a próxima E até a próxima